E é o Rafael, galera, beleza? Deixa eu já voltar aqui pra mostrar ali pra vocês. Essa habilidade do Rafael eu não acho que é uma habilidade muito boa, porque eu acho que ela é uma habilidade que ela, vamos dizer assim, o tempo de uso dela é muito rápido, galera. Eu acho que seria uma habilidade boa se ela tivesse ali um tempo maior de uso. Mas ela é uma habilidade bem útil pra quando, tipo assim, se você é uma pessoa que quer jogar de álcool, se você quer jogar de rambão ali, e você não quer que o pessoal veja você. Normalmente o pessoal que deveria mais usar isso aqui é o pessoal de suporte, né? Eu vou ler aqui a habilidade dele pra vocês, ó. Os tiros não aparecem no mapa por 8 segundos. Tempo de recarga é de 60 segundos. Isso é porque ele tá no level 4, beleza, galera? Já no level máximo, vocês vão perceber que o tempo da habilidade de recarga da habilidade vai cair pra 40 segundos. O tempo de uso da habilidade continua em 8 segundos, só que ele aumenta o tempo pra você usar, entendeu? Então, tipo assim, é aquela questão. A gente não tá com áudio aqui agora, mas basicamente ele vai deixar silenciado você no mapa, e ele não vai mostrar também você no minimapa. Então, todos os seus tiros vão sair silenciado, independente da arma que você pegar. Então, você pode pegar armas de alta potência, por exemplo, igual a Rambão, entendeu? Que mesmo assim seus tiros vão sair silenciado. Ou a M60 também, que não tem como colocar silenciado nelas. Você ainda mesmo assim vai conseguir com que os tiros saiam silenciado. Eu não tô com o áudio do jogo aqui ligado, galera, porque eu tô gravando aqui meu áudio, né? Aí não dá pra gravar o áudio e o barulho do jogo aqui. Mas basicamente, ó, quando você for utilizar a habilidade dele, ó, ó, presta atenção, lá embaixo aqui assim, ó, ele vai ficar mostrando o tempo que a habilidade tá ativada. Eu vou deixar marcado aqui pra vocês. Aí vocês têm todo esse tempo aqui, ó, no caso de oito segundos, pra vocês atirarem enquanto vocês estão silenciados. Eu acho que é muito pouco tempo, galera, tipo assim, pra vocês atirarem. Então, por isso que na minha opinião, o Rafael é uma das habilidades que eu não usaria sinceramente pra vocês. É, pra todos vocês que gostam, eu respeito, né, a habilidade do Rafael é uma habilidade também que se você souber combar, souber organizar muito bem, eu acho que pode gerar uma boa estratégia pra você também. Então, galera, fica aí minha opinião pra vocês. Eu acho que o Rafael, ele não é um bom personagem, entendeu? Por exemplo assim, se você quer campear, se você quer esconder dentro do gás, ele vai ser mais, eu acho, pra quando você gosta mais de trocação e é um suporte do seu time. Aí eu acho que vai fazer mais sentido pra você, na minha opinião. Só que lembrando pra vocês, um dos pontos fracos que eu achei no Rafael é que a habilidade dele demora um certo tempo, entendeu? Ele não leva ao máximo, ele vai cair pra 40 segundos, vai diminuir considerável também. Mas só que é 8 segundos, eu acho muito pouco, entendeu, galera? Então, tipo assim, você tem que ser muito bom de mira pra você não errar os tiros também, entendeu? Por exemplo, tu tá aqui, ó. Aí tu vai atirar, tu já aperta e já atira, certo? Aperta, já atira ali já, os 8 segundos, entendeu? Até você derrubar o seu inimigo enquanto você não aparece no mapa, certo? E você poder rotacionar, você poder... Até porque, né, o fato de você estar silenciado não necessariamente as pessoas não saber onde você tá, né? Elas só não vão ter, na verdade, um auxílio visual seu no minimapo. Mas a gente consegue saber hoje, sim, de onde que tá vindo as balas, simplesmente a gente levando o tiro ali, né? Que ele fica marcando ali na tela, por exemplo, o pontinho vermelhinho. Quer ver? Eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês. Quando vocês tomam bala, mesmo que ela esteja silenciada, ele fica parecendo um negocinho vermelhinho perto de você, ó. Eu vou tentar tomar uma bala aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês exatamente do que eu tô falando. Tá vendo? Esse pontinho vermelho aqui que eu tô falando pra vocês. Então, basicamente, ele aparece sempre que você tá tomando bala, entendeu? Então, mesmo que você esteja silenciado, você ainda pode saber, sim, de onde tá vindo o tiro até você, entendeu? Não quer dizer que não vai ajudar, né? Tipo, você não ter... O seu inimigo não ter o auxílio no minimapa. Mas quer dizer que, tipo assim, o pessoal vai conseguir saber, mesmo assim, mais ou menos de qual direção que você está atirando. Então, você mesmo com o Rafael, você tem que estar sempre cuidadoso. Fechou? Tamo junto? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto